Acabei de acordar aqui e olha só o que chegou no zap aí pra mim nesse vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês Futuras skins, a revelação do vídeo, né, onde mostra que teremos aí o Alone versão Black E além disso, vamos bater papo sobre uma coisa ruim que tem aqui no servidor chinês Que eu gostaria de apresentar pra vocês Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nangis, Sankseya Awakening Porque nesse vídeo nós vamos conferir as notícias recentes do futuro Porém próximo aqui de Sankseya Awakening Vamos começar aí pelo vídeo, né, mostrando aí a revelação do visual do novo personagem Temos aí a cidade lá onde nasceu essas três crianças Temos o colarzinho aí da Sasha Vemos aí o Teminha Usando seus meteoros, que até hoje nós não temos cópia dele A Sasha com o Alone aqui, ó Com sua paleta preta Então foi um reaproveitamento de... De como é que fala? De animação, porque temos essa animação na apresentação da Sasha, né Só que com a skin preta Ó, a skin vermelha, né Que é a do Alone atual Temos aqui o Teminha Com sua pintura Usando a habilidade, né, do selo do Hitkill Será que ele vai ter esse selo do Hitkill? É isso aí E a gente vai ter que esperar pra ver a gameplay dele, né E pra fechar, temos aí o visual revelado do Alone Parece essas anjos aqui Eu não sei o que seria isso E temos aí o seu visual Que tá belíssimo Tá belíssimo Então temos aqui com uma qualidade melhor do visual do Alone Ele tá com muito cabelo, como eu disse pra vocês Se comparar com o Alone que nós temos aqui, ó Olha a diferença do cabelo É, muito se tem falado Ah, mais um Hags, não sei o que É, assim Se lançasse, por exemplo Um Aldebaran de Touro do Lost Canvas Eu esqueci o nome dele agora Se lançasse um Kamu Sapuri Se lançasse um El Cid Com certeza O Alone Ele é muito, muito diferente Comparado aí Qualquer Cavaleiro de Ouro Ou Spectro Que eles possam lançar aqui Porque o Embora ele seja Mais uma versão De um personagem que já existe Ele é muito diferente Não tem condições De Você pensar Olha só um Death Terus No game Aí depois você olha Um Saga no game Aqui eu tô na versão do chinês Né Então fica Difícil achar aqui Os personagens Olha um Death Terus Desse jeito Depois você olha aí Um Saga de Gêmeos Que não deve nem ter Aqui no servidor chinês Tem 500 personagens Mas não acha A merda do personagem Mas enfim Os personagens Eles são muito mais parecidos E eu vejo a galera Reclamando Ó O Kaiser Que tem a cara do Iki Pra começar E aí a gente vê aqui Um Ioria Que é praticamente Um Ctrl C e Ctrl V Né Pra falar a verdade A mesma coisa Que você vê aí Um Afrodite Um Albáfrica E até mesmo Um Afrodite Divino Que muda aí Mais por causa Da armadura Mas até a paleta de cores É bem parecida Agora Falar que esse personagem Aqui tá parecido Com o Alone Aqui que nós temos Não tem nada a ver Parece que é outro personagem Com o mesmo nome Saca Então Eu acho que ele agrega Muito mais Visualmente aí No game Por ser um personagem Que distancia demais Com a sua outra versão E isso é uma das coisas Que eu mais hype No Alone Quando eu sempre falava Com ele Espero que ele venha aí Com sua paleta preta Que não vai ser Mais um Cavaleiro de Ouro Com a paleta de cores Dourado Mais um Sapuro Com a paleta de cores Roxa Com preto Então eu gostei demais Aí do Alone Vai ter um visual Único aí no game Inclusive Eu soltei aqui no canal A enquete Onde um pouco mais de mil Pessoas participaram Se vocês preferiam aí O Alone Sem sapuri Ou com sapuri Mas 65% Dois terços aí Da galera Prefere o Alone Com sapuri Eu hypei mais o Alone Sem sapuri E eu gostei demais Do visual dele também E assim Futuramente Vai ser lançado O Alone Hades Com a sua versão Sapuri Eu espero que demore Uns dois anos Pelo menos Para lançar aí A versão do Alone Hades Do Lost Canvas Que com certeza Sapuri dele É muito estilosa Além disso Nesse vídeo Que eu vou deixar nos cards Eu comento um pouquinho mais Sobre o que esperar Do Alone Eu falo lá Sobre umas sete habilidades Que ele utiliza Na sua lore Do Lost Canvas Onde uma delas Pode ser reviver Pode ser também Dar o Hit Kill Com as suas pinturas E também reverter ataques Então seria aí Alguma das possíveis Possibilidades Além de outras Que eu comento lá Sobre a sua lore E as habilidades Utilizadas no anime Também tem aí O seu gerenciamento De livros azuis Eu já fiz um vídeo Já preparando aí Para os seus recursos Para você utilizar aí Ou acumular Para a chegada Do SXSS Eu acho que ele vai vir Como SX Esse Alone Mas é diferente Se vai vir a XSS Vamos ter que gastar Livros dobrados Mas tem aí o Kaiser O Cagarro E também O que guardar De acordo Dando como exemplo O meu recurso E como eu planejo Também utilizar Os meus recursos Na conta O Cagarro O Cagarro Você tem que tomar cuidado Ao utilizar E de skin Que deve aparecer Gostei Gostei da Marin Novidade No global No global No global Para fazer Meu time De queimadura Que ele também Vai receber o reforço Com o Kaiser Que eu acho Que quase ninguém Vai usar Então o Pharaó Vai ter dois lançamentos Que favorecem ele Os dois são OPs É hippie demais Agora Referente A última novidade Que eu gostaria De compartilhar com vocês É esse evento Aqui Pay to win De upskill Pelo que eu entendi Aqui na tradução Que não está traduzindo Os nomes corretamente Ganharemos aqui Upskill De personagens Classe A exclusivo Né Eu espero que esse evento Não chegue no global E sim Que chegue Em algum Evento Que inserem eles na pool Melhor dizendo Mas aqui Está dando Hiato Se não me engano Está dando Verônica E giganto Esses personagens Mais exclusivos De forma Pay to win Então só Dando um recado Que isso aqui Pode aparecer no global Apareceu no Chinês dessa forma Lembrando que o Verônica Também já Teve o evento dele Possivelmente não deve ter Mais o evento Do Verônica Tivemos o evento Do Yato Que era apenas login Aqui ele veio Como se fosse aquele PVP miliflopado Então os eventos Vêm de forma diferente Eu espero que Eles não façam isso No global Mas é legal Eles lançarem isso Para GT do global Falar Nossa Temos o Verônica Temos o Yato Até hoje Eles não tem na pool Vamos monetizar Esses personagens Vamos finalmente Colocar eles aí Na pool Para a galera Upar E testar Que eu estou doido Para testar aí O Verônica E eu acho E eu acho que Mês que vem Eu espero Que tenhamos aí O CR do Tanatos Na loja VIP De poeira divina Então é isso galera Só mostrando Essa flopagem aí E comenta aí Vocês curtiram Não curtiram aí O visual do Alône E lembre-se hein PVP miliflopado Amanhã Eu vou trazer para vocês A gameplay Lá para as 4 horas Mais ou menos Eu devo Upar o vídeo aí Para vocês Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui